Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui sem maquiagem nas sobrancelhas porque eu vim fazer uma micropigmentação, já que elas são bem falhadas e dá para ver, né? Então eu vou fazer esse procedimento e vou mostrar para vocês o passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.